Começou na tarde de ontem a Operação Fecha Goiás aqui na capital e cidades do interior. A Secretaria da Segurança Pública quer diminuir o índice de criminalidade no Estado. 2 mil homens e mais 600 viaturas fazem parte da Operação Fecha Goiás, que foi deflagrada em Goiânia, Aparecida e várias outras cidades do interior. O foco é coibir os números de homicídios, roubos ao patrimônio e combater o tráfico de drogas. Temos a certeza que ações como essa, com uma forte visibilidade operacional, focado em manchas criminais, nós teremos redução nesses indicadores. Parte do efetivo administrativo da polícia também foi colocado nas ruas. Para reforçar a Operação Fecha Goiás, todas as tropas de elite da Polícia Militar estarão envolvidas nessa operação, que não tem data para terminar em todo o Estado. De acordo com dados da PM, se comparando a janeiro do ano passado, com o primeiro mês deste ano, o número de roubos a casas em Goiânia caiu 52%. No comércio, houve uma redução de 42%. Mas para os números continuarem caindo, é preciso o apoio da população. Eu costumo dizer que a Polícia Militar pode muito, mas ela não pode tudo sozinha. Absolutamente necessário que haja o envolvimento, o engajamento da população, no sentido de nos auxiliar, repassando informações, entrando em contato, quer seja pelo celular funcional das viaturas, no 190, entrando em contato com os nossos comandantes locais, repassando informações. Isso é extremamente importante. Obrigado.